Fala pessoal, beleza? Vou passar a informação para vocês em relação a futebol Onde será transmitido aqui o primeiro jogo da semifinal da Libertadores 2022 Entre Vélez e Flamengo na próxima quarta-feira, dia 31 de agosto, às 21h30min O primeiro jogo vai ser realizado em Buenos Aires Caso o vídeo seja útil, só lhe peço, deixa aquele like, se inscreve no canal E também coloca aí o seu palpite para esta partida O que você imagina? O Vélez sai na frente ou o Flamengo consegue já um bom resultado na primeira partida? Coloca aí o seu palpite, o seu placar abaixo nos comentários Questão de transmissão, como é quarta-feira, a Libertadores é transmitida pelo SBT E ela normalmente passa aí na terça e vai ser dessa forma Que vai ser o jogo entre Atlético Paranaense e Palmeiras Então para acompanhar o jogo de Vélez e Flamengo Somente na TV fechada E é ESPN e também na opção ali Star Mais Que é um streaming Você pode, pelo que eu estava dando uma olhada ali Assinatura na faixa de 32 a 55 Depende as opções aí, tá? Mas então é dessas duas opções aí ESPN e também aí no Star Mais Para estar acompanhando aí Vélez e Flamengo Primeiro jogo da semifinal da Libertadores 2022 Então é isso, vídeo rápido, objetivo Deixa o like, seu palpite aí abaixo Valeu, até a próxima!